Olá, seja bem-vindo ao Câmara Entrevista. Na edição de hoje falaremos sobre a Feira do Livro de 2019. Para falar sobre o assunto, está aqui conosco a Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Marta Zanella. Marta, que também é vereadora, licenciada aqui do Parlamento Municipal, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, é uma honra estar aqui na Câmara, novamente, na TV Câmara, falando de uma coisa que eu gosto muito, que é livro, Feira do Livro. Então, vamos começar, assim, falando sobre Santa Maria e Cidade de Cultura, né? Santa Maria é chamada como Cidade de Cultura devido à efervescência cultural, à presença da Universidade e outras tantas questões que nós poderíamos elencar aqui. Mas, qual a importância da Feira do Livro nesse contexto? Bom, quando tu falaste que Santa Maria é a Cidade de Cultura, eu tenho plena consciência e com o meu trabalho desses dois anos e meio, que estou lá na Cultura, à frente da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, eu tenho certeza que é Santa Maria tem cultura. Não porque a Prefeitura faça ou porque tem uma universidade ou tem a outra universidade, mas porque nós temos grandes produtores culturais, pessoas do mais alto gabarito que não se perde para ninguém no resto do Brasil. Inclusive, através das nossas universidades, nós importamos, né? Pessoas e artistas e produtores culturais. Então, nós estamos em todas as áreas, em todos os segmentos e em todos os lugares do mundo. Por aí que a gente começa. E a Feira do Livro, ela não pode ser diferente, porque 46ª Feira do Livro, com uma programação extensa de 16 dias na praça, onde passam nomes, escritores, livros, lançamentos da mais alta qualidade. E para todas as idades. Então, nesse contexto de Santa Maria, e por nós termos tantas universidades hoje, a Federal, a Particular, e outros cursos de ensino superior, e os cursos técnicos, e as nossas escolas, e os nossos quartéis, Santa Maria é uma cidade da leitura. Ela tem esse perfil, uma cidade da leitura. Então, a Feira do Livro, que vem há muitos anos, né? 46 edições, acontecendo na Praça Saldemarinho, porque é uma lei que elas têm que estar na Praça Saldemarinho. Hoje, ela já é pequena. O espaço já não comporta a nossa feira. Mas, como a lei diz que tem que ser ali, e eu também acho que é muito interessante ali, porque ali passam todas as pessoas que a gente gostaria que passasse para ver a nossa feira. Então, a gente está muito contente, viu, Camila, que essa feira, este ano, vem com um novo viés, com um novo olhar. É, então vamos falar um pouquinho desse novo olhar. Então, a feira acontece de 26 de abril a 11 de maio, na Praça Saldemarinho, né? A 46ª edição vem com o tema, devora um livro para descobrir novos mundos. É isso mesmo, secretário? Isso mesmo. Então, o que a gente pode esperar dessa edição? Bom, assim, toda vez que termina, quando terminou a Feira do Livro de 2018, a comissão que é constituída da Universidade Federal Santa Maria, Universidade Franciscana, SESMA, Câmara do Livro, Prefeitura Municipal com a Secretaria de Educação e Secretaria de Cultura, oitava coordenadoria e mais a produtora cultural que é contratada, a Rose Carneiro da Tire Produções, nós já começamos na feira do ano seguinte. Então, faz um ano que nós estamos buscando nomes, vendo quais são as tendências da literatura, quais são as pessoas que estão sendo expoentes na literatura no Brasil nesse momento, quais são os títulos de livros que são mais lidos pelos jovens, pelas crianças, pelos professores, pelos adultos. E nós buscamos, então, dentro daquela, nós temos recursos, a nossa feira tem vários apoiadores e vários incentivos em forma de recurso, que é a Lei Rouanet, a LIC Estadual, a LIC Municipal, mais os parceiros, para a gente poder trazer essas pessoas. Então, nós temos nomes este ano muito interessantes, devido a essa pesquisa e esse trabalho feito ao longo de um ano. Esses nomes que a senhora falaria seriam o Patrono e os homenageados? Sim, o Patrono e os homenageados são pessoas próximas da feira. Estou falando de nomes que a gente traz, que nem Eliane Brum, Eliane Ung. Os escritores que vêm fazer os lançamentos. Exatamente, Marina Colassante, que são pessoas, assim, renomadas, ganharam o Prêmio Jabutis várias vezes, que isso, para nós, é muito importante dentro da literatura e da leitura. E os nossos patronos, Camila, os homenageados, que é o Patrono, o Professor Homenageado e Homenagem Especial, nós recebemos várias indicações. Todas as instituições que fazem parte da comissão que forma a feira indicam pessoas. E essas pessoas a gente discute, são todos nomes maravilhosos, não se tem nada para dizer, mas o que nós levamos em consideração este ano em relação à feira? Como nós queremos dar esse viés, como diz o nosso lema, que é devorar o livro para se transformar, então a gente quer que a leitura faça parte da nossa feira. Então a nossa feira vai ficar 16 dias na praça, mas não só na praça. A nossa feira é na praça, mas ela sai da praça. Ela acontece na praça, mas ela vai para a escola, ela vai para a periferia, ela vai para outros espaços, porque a gente acredita que muitas pessoas conseguem chegar até a praça, mas muitas não conseguem. E aquelas que não conseguem, então a gente leva a feira até lá. Então tem tudo isso. E seria nesses 16 dias que a feira vai para escolas distantes, que vai para a periferia da cidade. Vai para a periferia, vai para os distritos, vai lá onde aquela criança que gostaria de ver um livro, não consegue. Então eu acho que esse é o diferencial da nossa feira. Como é que você dá essa dinâmica, secretária? Olha, eu vou te dizer, não é tão simples assim, mas a gente trabalha muito e a gente tem toda uma produção por trás que está sendo feita ali e ao mesmo tempo está sendo pensada em outros lugares. Por isso que nós temos uma produtora cultural muito competente, juntamente com todas essas entidades e instituições que fazem parte da comissão. Então a gente consegue dar conta disso. A gente faz conversa com os professores, faz oficinas, nós vamos ter oficinas de leitura inclusiva, nós vamos ter intervenções artísticas, intervenções poéticas no meio do povo, nós vamos ter conversa no teatro, nós vamos ter conversa no livro livre. A Eliane Brum, ela viria para o teatro. No primeiro dia que nós abrimos os convites para a Eliane Brum, os 330 foram todos e nós tivemos que mudar o espaço. Então, provavelmente vai ser no Itaimbé para 800 pessoas e não sabemos se vai ter convite para todas as pessoas. Então, tu vê as pessoas tão carentes de conhecimento, de buscar, porque são pessoas que são de longe, que a gente ouve falar, e então a gente está dando oportunidade para essas pessoas ouvir aqui em Santa Maria, na sua casa. Então, esse é o nosso diferencial. Talvez seja a única feira no Brasil, do interior, não estou falando dos capitais, mas do interior, que tenha uma dinâmica tão grande e com tantos nomes e tanto tempo, 16 dias. E a Sena falou um pouquinho sobre as escolas, as escolas que não conseguem ir até a feira, os alunos que não conseguem ir até a feira, a feira vai até as escolas. Mas no caso do movimento normal, das escolas que querem participar da feira, como é que fazem para se inscrever? Ah, isso a gente tem dentro da nossa comissão, nós temos a Secretaria de Educação, a oitava coordenadoria, que são as duas entidades públicas, que já se programam com seus ônibus, com as suas escolas, quando é que eles vêm, tem uma cronograma, e tudo corre perfeitamente bem. Assim como as escolas particulares que também vêm, elas também se inscrevem, nós temos pessoas responsáveis por cada setor, e tudo tranquilo. Mas eu quero voltar um pouquinho nos homenageados, que eu passei, pulei por cima. Então, a homenagem especial é o nosso querido, Gabi Zanatta. E ex-vereador também. Ex-vereador, patrono da Feira do Livro, ex-secretário, poeta, escritor, e um cidadão de primeira qualidade, e que deixou um legado que não teria como nós vamos homenageá-lo. Não teria. Nós vamos ter uma noite do patrono, que inclusive vai estar Luiz Carlos Borges, cantando as músicas do que o Zanatta compôs. Vai ser muito bonito. Pedro Brum, que tem tudo a ver, professor homenageado Pedro Brum Santos, tudo a ver com a nossa feira. Ele é professor na universidade, na parte de letras. Ele trabalha com a literatura. Este ano, ele está reescrevendo os poemas do Prado Vepo, nos 20 anos da morte do Prado Vepo. Vai ter uma noite do Pedro, ali que ele é uma pessoa muito engajada na Feira do Livro. Todos esses anos, de como eu participei, coordenando, Pedro está sempre presente. Pede alguma coisa, ele está sempre presente. Pedro, que inclusive já foi patrono, lá em 2012. Exatamente, foi patrono em 2012. Então, agora volta como professor homenageado. E o Maurício Leite, que é o homem da mala azul. Ele veio a primeira vez aqui para Santa Maria fazer um trabalho de leitura. E ali ele ficou, na feira, os 16 dias. Hoje ele conhece praticamente todas as nossas escolas, a periferia de Santa Maria, levando a sua mala, levando a sua forma de ensinar a criança a ler, o jovem, o pequeno, até o adulto a ler. A leitura é muito mais do que tu abrir o livro. Porque tu abre o livro, tu olha a página, tu sente o cheiro, tu lê, tu te emociona, tu imagina. Então, a pessoa que lê um livro, quando ela termina de ler o livro, ela não é mais a mesma pessoa. Ela já é outra pessoa, porque ela incorporou aquilo que ela leu. E é isso que a gente quer. Sim. No segundo bloco, falaremos então com um dos homenageados, o Pedro Bruns César, que vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória. O nosso telespectador pode esperar que vamos entrevistá-lo daqui a pouco. Marta, então, quantos livreiros nós temos inscritos na feira hoje? Olha, eu sei que normalmente são 40 e poucas, 42 livreiros que nós tínhamos. Agora, esse ano aumentou 4, se não me engano. Isso eu não estou muito bem, porque quem faz muito bem essa parte, é o Télcio, da SESMA e da Câmara do Livro, que ele faz a parte dos livreiros, é com ele. Mas nós temos um aumento de lançamentos. O ano passado nós lançamos 52 títulos, esse ano nós vamos lançar 95. Vamos ter mais de 300 escritores, porque tem livros que são escritos por várias mãos. Então, assim, é fantástico, nós dobramos o número de lançamentos. Isso tudo é mérito dessa feira, da nossa feira, da Feira de Santa Maria. No ano passado, falando em exemplares, foram vendidos 55 mil. Já tem uma expectativa para esse ano? Nós acreditamos que vai aumentar, mesmo com a crise maior, porque a gente vai ver que a crise está em termos financeiros, de recursos, as pessoas estão com mais dificuldade, está tudo muito caro. Mas o livro, tem pessoas que, assim, se permitem ainda comprar o livro, ter em casa o livro, porque gostam do livro. Mesmo que a gente tenha toda a tecnologia, o livro nunca vai ser dispensado, eu acredito. E eu queria, Camila, a oportunidade já de estar aqui, dizer assim ao Santa Mariense, que essa feira foi feita com o maior carinho, a senhora com a maior responsabilidade, com o maior amor, com quem gosta, de quem acredita, de quem confia realmente que a educação passa pelos livros, passa pela leitura. Então, a gente fez essa feira para você. Não é para mim, não é para a Câmara, não é para o prefeito, não é, mesmo sabendo que o prefeito Jorge e o vice-prefeito Siquim, eles estão dando todo o apoio, estão participativos na feira, mas a feira não é feita para nós, a feira é feita para o Santa Mariense. Por isso a gente convida, venham para a feira, venham ver, venham sentir, tem programação para todas as idades, para todos os gostos, para todos os públicos, para todos os segmentos. Então, que venham para cá. Que bacana. E de programação infantil, o que nós podemos falar? Bom, nós temos muitos escritores, na verdade, vamos ter 17 lançamentos infantis, vamos ter escritores infantis conversando com as crianças, além do Maurício Leite, que é o nosso patrono, que ele trabalha com a leitura infantil. Então, vai ter escolas também, vamos ter conversas específicas sobre a leitura infantil, vamos ter teatro, vamos ter música, então, bem variado e bem recheado, que cada dia a gente vai dizendo o que vai acontecer, porque é muito extenso a programação, que eu não saberia nem, eu me perderia nas datas e nos dias. Sim, e essa programação, ela pode ser acompanhada também no site da Feira do Livro, né? Com certeza, no site da Feira do Livro tem tudo lá, tem todos, tem um pouquinho do histórico de todos, dos nossos homenageados, dos nossos escritores convidados, e da programação em geral. E quem quer mais informações, tem algum telefone que possa entrar em contato, até mesmo para esse agendamento, direto com a Secretaria Municipal de Cultura? Exato, pode ser com a Secretaria, é 93921-7255, diretamente com a Secretaria, e a gente, então, daí, se tiver que encaminhar para algum segmento, a gente encaminha. queria dizer assim, que a Feira do Livro não acontece com poucas pessoas, a Feira do Livro só acontece porque tem muitas pessoas envolvidas, muitas pessoas trabalhando ao longo de um ano, então, eu queria agradecer, especialmente para cada um ano, não vou dizer o nome, porque são tantas, tantas, e são tantas as parcerias, são tantos os apoios, olha, a infraestrutura, todas as secretarias que estão trabalhando para que a praça fique bonita para receber a feira, e toda a organização e as instituições, dentro de cada instituição tem vários setores, nós temos na Unifra, por exemplo, o pessoal da publicidade que faz a nossa campanha, os alunos que fizeram a campanha deste ano, do Blo Blo, que é um personagem que está trazendo a Feira do Livro, então, a gente só tem a agradecer a cada pessoa, a cada um que é de uma forma ou de outra ajuda para que essa nossa feira se consolide, se torne cada vez mais linda, mais bela e mais rica como está sendo essa. Obrigada pela tua presença aqui, foi muito esclarecedora, né, e volte sempre para essa casa. Muito obrigada, muito obrigada, e apareçam na Feira do Livro, nós queremos vocês lá. Obrigada, e nós voltamos daqui a pouco falando com o professor homenageado, Pedro Brun Santos. Não saia daí. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Dizem que os olhos são a janela da alma, então que tal aprender a cuidar da nossa visão? Se estiver passando por algum ambiente com objetos que possam atingir os olhos, não se esqueça de usar o protetor ocular. Caso algum líquido seja derramado ou espirrado nos olhos, lave-os imediatamente com bastante água limpa. Antes de comprar qualquer tipo de óculos escuros ou de grau, consulte o oftalmologista. Usar lentes que não foram prescritas pelo médico podem causar danos graves à visão. Cuidado também com maquiagens, pois algumas podem provocar alergia. Não esqueça os óculos escuros em ambientes com muita claridade. Procure o oftalmologista periodicamente. Caso sintam incômodo, dor ou ardência nos olhos, antecipe sua visita. E lembre-se, jamais use medicamentos como colírios, pomadas e outras medidas caseiras sem a orientação médica. Fique de olho na saúde da sua visão. Fique de olho Sous-titrage Société Radio. Voltamos com o Câmara Entrevista, que hoje está falando sobre a edição de 2019 da Feira do Livro de Santa Maria. Nesse segundo bloco, conversaremos com o professor homenageado da Feira desse ano, Pedro Bruns Santos. Professor, muito obrigada por estar aqui conosco no Câmara Entrevista. Olha, eu que agradeço o convite, é uma satisfação estar aqui e poder usufruir desse canal para falar com vocês e com o nosso público. Então, começa nos contando um pouquinho sobre a sua história, né? Como é que começou a sua ligação com a leitura? Olha, eu acho que até são várias histórias, assim, uma ligação que veio um pouco da infância. Eu tive uma infância, assim, filho de comerciante, né? Então, em casa, essa coisa da chegada da leitura pelos produtos, pelas embalagens, pelas propagandas. Na minha época, assim, há cinquenta e tantos anos atrás, pelos almanaques, isso foi um contato com esse mundo da leitura, com esse universo da leitura. Depois, ainda em casa, assim, eu tinha primos mais velhos que eu, que liam muitos gibis e iam me passando também esses livrinhos, essas historinhas. Isso, cedo, me despertou um pouco pelo meio, eu acho, um pouco por ter, de fato, despertado, não é? Essa coisa, assim, talvez uma certa propensão, não é? Pela imagem, pelas palavras, o gosto de ler. E eu costumo dizer que fiz um pouco uma escala nesse sentido, assim, porque eu comecei, como muitos começam, por essa leitura da infância, por essa leitura de gibis, de livrinhos infantis, e depois fui indo aos poucos, assim, galgando alguns patamares, não é? Porque disso passou depois, eu me lembro uma fase, assim, talvez na pré-adolescência, por uma coisa que circulava muito na minha época, eu acho que hoje circula um pouco menos, que era aqueles bolso-livros, nos Estados Unidos se chama Pulp Fiction, que é um livrinho de bolso feito de papel jornal. Eu li muito aquilo também depois, assim, aí já não tinha mais a figurinha, era só a leitura do texto mesmo. Bom, depois, assim, passar disso para a leitura, assim, dessa literatura da escola, dos autores que a gente lê na escola, também foi um caminho mais ou menos natural e com uma certa constância. É bem verdade que li mais em algumas fases da vida, menos em outras, mas mantive isso. Depois eu acabei fazendo letras e, bom, aí as coisas também se aproximaram, quer dizer, esse certo histórico de leitura que eu trazia com o curso que eu fui fazer, e veja bem, não procurei letras por gostar de leitura. Eu trabalhava em rádio, aqui em Santa Maria, trabalhei na Rádio Guaratã, e fazia rádio jornalismo, tinha uma ideia, assim, de trabalhar nesse meio, na verdade, já trabalhava, quer dizer, de continuar trabalhando nesse meio. E como o jornalismo é um curso, na época, assim, ofertado somente durante o dia, ele também não estava nem concentrado num turno, era uma época que as disciplinas eram o dia inteiro, praticamente, eu achei, assim, que, bom, vou esperar um pouco esse negócio do jornalismo e vou, enquanto isso, procurar outro curso, um curso que seja noturno e que me proporcione eu fazer o curso e, ao mesmo tempo, trabalhar. E foi aí que eu busquei letras, né, eu cursei letras na, hoje é a UFN, na minha época era a FIC, né, a Faculdade Imaculada da Conceição, e, bem, aí, ao longo do curso de letras e com essa coisa, assim, de eu trazer um pouco essa história pessoal de leitura, isso meio que juntou uma coisa para a outra, eu acabei professor um pouco impensadamente, quer dizer, eu não tinha isso como projeto de vida. Acabou que, bem, acabei na sala de aula e, claro, depois disso, assim, aí já lendo por ofício, por profissão e diversificando a leitura e tudo mais. Mas, assim, para ser sintético, começou em casa. Sim, e hoje você é professor da UFSM, né? Fala um pouquinho da sua trajetória na academia. É graduado em letras, fez mestrado e doutorado em teoria literária, é isso? E pós-autor em literatura brasileira. Isso. É, eu fiz um percurso de pós-graduação na passagem dos anos 80 para os anos 90, quando a pós-graduação ainda não tinha, digamos, a capilaridade, a abrangência que depois acabou tendo em algumas áreas. Na minha área, inclusive, é uma área bem servida por pós-graduação, aqui mesmo na Universidade de Santa Maria, nós temos oferta de mestrado, de doutorado. E, assim, eu dava aula, depois que me formei, ainda na UFN, na Franciscana. E foi nesse meio tempo que eu fui buscar, assim, o mestrado, porque estava abrindo o curso de mestrado aí de Santa Maria, na área de letras. E eu fui concursado, assim, da primeira turma de mestrado, começou em 88, mas eu depois não concluí o curso aqui. Eu fiz alguns semestres, um semestre, semestre e meio, e acabei prestando seleção na PUC em Porto Alegre, e aí fui fazer em Porto Alegre. Aí acabei fazendo uma sequência, assim, mestrado e doutorado, isso até meados dos anos 90, quando eu estava bem no finalzinho de doutorado, eu concursei para a Universidade Federal em Santa Maria. Bom, e aí sou professor da Universidade desde então. No transcurso disso, eu fiz um pós-doutoramento em 2007 na USP em Literatura Brasileira. É um caminho um pouco natural, quer dizer, esses estágios pós-doutorais, eles são quase que hoje obrigatórios para quem, como eu, trabalha, assim, com pós-graduação, que dá aula, que orienta em mestrado, em doutorado. Aí, enfim, fui buscar isso. A minha trajetória, assim, cronologicamente é um pouco essa. Eu trabalho com disciplinas variadas da área de literatura, né? Trabalho com teoria da literatura e com literaturas vernáculas, fundamentalmente, e tenho uma pesquisa bastante focada em literatura regional, relações entre literatura e história, a micro-literatura da nossa região aqui. Eu já tenho participado aí de diversas reedições de autores locais, por exemplo, que é um trabalho que o meu grupo de pesquisa faz. E, falando em reedições, nesse ano, na Feira do Livro, haverá a reedição da obra completa do Prado Vepo, né? Que o senhor assina essa reedição. Como é que é assinar uma obra de um poeta tão importante para a cidade? Pois é, a obra do Vepo, veja bem, o Vepo morreu em 99, nós estamos completando 20 anos sem o Vepo, nesse 2019. E, em 2002, já pela editora da Universidade, ao lado do colega Vitor Biazzoli, que, na época, era o editor, era o diretor da editora da Universidade, eu organizei uma edição da obra completa do Vepo. Nós, assim, um pouco ainda naquela comoção da morte do Vepo, e considerando, assim, a importância da trajetória dele como poeta, uma certa constância, uma coisa que se estendeu no tempo, assim, desde o comecinho dos anos 60, até ele morrer, a participação muito frequente, muito assídua do Vepo na vida cultural da cidade, foi patrono, inclusive, da Feira do Livro. E o primeiro livro dele, que se chama Alba, Tempo e Rosa, que é de 1962, ele fez, fechou o livro, assim, contava a ele numa semana, para lançar naquela que foi a primeira feira do Livro de Santa Maria, aquela feira que ficou disparcerada, porque ela foi isolada lá em 62, e depois teve um interregno, até que ela voltou nos anos 70 para fazer a série que está aí até hoje. Então, nós fizemos aquela edição, e essa edição está esgotada já há algum tempo. Eu já vinha conversando com a editora há um tempo e tal, e aí o ano passado, em 2018, eu comecei a trabalhar para fazer a reedição, quer dizer, a segunda reedição da obra do Vepo, que agora vem até ampliada, assim, com um pouco mais de tempo, isso é um trabalho um pouquinho mais longo, não é? É um trabalho que eu tenho feito no meu grupo, assim, porque reeditar uma obra, você faz o levantamento de todos os livros colocados, já postos, tem um trabalho, em primeiro lugar, assim, de digitalizar esse material todo, depois tem várias fases, assim, de comparação entre o poema que você digitalizou, aquela edição que nós tínhamos feito em 2002, as edições primeiras em que esses poemas apareceram, e até a gente foi catar se não tinha alguma coisa a mais do Vepo, além daquilo que nós já tínhamos publicado. Nós estamos incorporando três poemas, na verdade, um é inédito, inédito não, quer dizer, um não estava naquela edição de 2002, e dois estavam com outras versões. Que nós cavocamos uma obra publicada em 1965, em 1965, em Santa Maria, é uma coletânea de poetas da cidade, chamada Apresentação da Poesia Santa Mariense. E, então, nós puxamos lá esses três poemas que não estavam na edição de 2002. E, bom, aí é isso, depois tem um estudo introdutório, tem uma, no caso do Vepo, tem uma cronologia, vida e obra, notas explicativas sobre, enfim, diferentes edições de poemas e tudo mais. Eu acho que é um trabalho muito bonito e que nessa edição tem também uma crescima. Nós estamos recuperando as ilustrações dos livros originais do Vepo. O Vepo foi ilustrado sempre, e foi o capista dele também quase sempre, pelo Eduardo Trevisan. Depois que o Eduardo faleceu, ainda um livro lançado pelo Vepo já bem assim, acho que em 97, que é o Girasol Azul, foi ilustrado pelo Flamarion Trevisan, que é o filho do Eduardo. Então, nós estamos recuperando essas imagens todas e estamos integrando a esta edição da obra completa. Eu acho que é um ganho e eu acho que é muito legal a gente ter a oportunidade desse modo, de algum modo reverenciar e homenagear a memória do Prado Vepo. Ele como figura pública, humana, sem dúvida merece isso, e a obra dele, uma obra que mais que merece, assim, ser recuperada para os dias de hoje. E essa edição, então, vai estar disponível para aquisição dos leitores santamarienses aqui nessa feira. Desde o início da feira, não é nas bancas da feira, e nós teremos um lançamento também específico, que eu acho que é dia 9 de maio, é no dia dos lançamentos da editora da universidade, que lança todos os seus livros numa mesma data. E mais ainda, na programação do livro livre, a gente vai ter um livro livre dedicado ao Vepo. É o dia 3 de maio, o livro livre sempre às 19 horas, aquela programação, uma das programações culturais da feira, então nós teremos um dia dedicado ao Vepo, porque é também uma oportunidade a mais, assim, de conversar sobre essas coisas todas e valorizar a obra dele. Que bacana! Em 2012, tu foste patrono da Feira do Livro. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência. Olha, foi uma experiência, assim, para mim, muito emocionante, e, assim, sentir de perto essa coisa, assim, de estar na feira, nesse lugar importante da feira, patrono, agora como professor homenageado. É muito legal, assim, porque a feira, além dessa coisa de reunir a comunidade, trazer leitores, leitores, já leitores, novos leitores, de algum modo valorizar a questão da leitura, ela junta, assim, autores, livreiros, né, pessoal críticos, bibliófilo, pessoal que gosta de livro. Então, é muito legal você, no meu caso, que trabalhe com isso, né, quer dizer, que trabalhe com literatura e que, de algum modo, trabalhe até com o livro como artefato, com essas reedições que eu faço, ter essa oportunidade de estar ali, conversando com as pessoas, podendo vê-las, abraçá-las, enfim, trocar ideias e tal, é realmente uma experiência absolutamente marcante. Eu fiquei muito feliz, não é, naquela edição de 2012, foi uma feira, assim, muito marcante para mim, eu que acompanho há muitos anos a feira, evidentemente, Santa Maria, e, para mim, a homenagem agora é uma agradável surpresa, porque eu não esperava, assim, ser re-homenageado pela feira, já tinha sido patrono, né, voltar à feira nessa condição de professor homenageado, me enche de orgulho e, assim, muita honra mesmo. Parabéns por essa homenagem, né, tem uma trajetória muito linda aí pela frente. Qual a sua opinião sobre a democratização da leitura? Hoje, nós temos, além do livro físico, né, o Kindle ali, que tu pode ler no meio digital, e também agora o audiolivro, né, o senhor acha positivo essa diversidade de acesso à leitura? Eu acho positivo, eu acho positivo. Eu falei no início da minha experiência de leitura, e ela é uma experiência que passa, de fato, por muitos meios, os meios que haviam na época, mas, enfim, são muitos meios, e eu acho que isso é positivo, né, e eu acho que isso não vem em detrimento do livro nessa forma mais tradicional que a gente conhece. Eu acho que ele continua sendo uma experiência, mas a leitura é a leitura, quer dizer, o importante nisso é que você não perca essa experiência como uma experiência que a humanidade compôs, construiu e usufrui dela, não é? E ela já teve outros meios. Antes do livro já existia a leitura. E após o livro físico, se é que nós vamos chegar um dia a ficar após o livro físico, mas, enfim, o livro físico, né, de papel, como a gente conhece, broxura, encadernada, etc., ele impresso, enfim, ele conviver, não é, com outros suportes, com outros meios, eu acho que só reforça, eu acho que você diversifica essa questão. Eu não, eu vejo positivamente isso. Sim, o seu próprio exemplo, né, que começou a ler através de bulas, de embalagens, né, então toda leitura é bem-vinda. Eu acho que é, porque a questão é a seguinte, ó, a grande dificuldade de você formar leitor é você pegar o sujeito, quer dizer, é ele, não é, acordar para isso. Então, assim, quanto mais meios tiver para aproximar-se dele, evidentemente que você vai ter mais possibilidades de fazer essa aproximação, porque a ideia é mais ou menos assim, aquele que foi fisgado, ele vai fazer o seu percurso depois, sabe, e ele vai querer experimentar as diferentes modalidades, não tenho a menor dúvida disso. O problema hoje, talvez, maior, até nem seja você ter vários meios, é você ter muita concorrência, não é, de leituras outras, não é, assim, os registros mais variados de vídeos, não é, de blogs, dos youtubers e tal, não é, que substituem, às vezes, não é, o conteúdo do livro por outro tipo de conteúdo e que, com conteúdo que não tem a mesma dimensão do conteúdo do livro, acho que isso sim, acho que isso é problemático, digamos assim, né, teríamos que pensar melhor sobre isso. E qual conselho o senhor daria para os pais, né, com tanto estímulo sonoro e visual, hoje que tem as redes sociais, YouTube, as crianças desde cedo, elas estão ali com o aparelho celular ou na frente do computador, com aquele estímulo e, às vezes, se distanciando do livro físico, que talvez seja o mais importante. Qual conselho o senhor daria para que os pais consigam inserir a leitura no dia a dia dos filhos? Olha, são... é difícil dar um conselho, mas eu acho assim, por exemplo, mesmo entre os youtubers e esse pessoal que está aí na rede, tem alguns que trabalham a literatura, né, que você pode acessar a literatura por ali, você pode começar a acessar a literatura, conhecer, conhecer um livro, conhecer um autor, tem muitas possibilidades de fazer isso hoje. Então, se isso pudesse ser uma experiência trazida para dentro de casa, para quem tem condições de fazer isso, eu acho ótimo, eu acho que é uma crescima interessante, né. Um dado, assim, que muitos pais fazem, que é a leitura coletiva, sobretudo com os mais pequenos, e tem muita literatura infantil, infantil juvenil, eu acho que também é um dado interessante, assim, essa partilha familiar dessa experiência de ler, é uma coisa... não é nova, isso já se fazia há muito tempo, mas até recuperar isso, até como uma novidade, de certo modo, nesse mundo tão hiperconectado, não é pela imagem, pelo som, etc., pode ser uma experiência, de repente, bem... acho que bem interessante e muito produtiva. Certo. Pedro, nós estamos nos encaminhando para o final do programa, mas vou ter que deixar um espaço para falar com a comunidade, se quiser convidar para a Feira do Livro. Claro, sem dúvida, né. Eu reforço, então, o convite para a feira, ela vai ser aberta no dia 26, no final da tarde, na Praça Aldanha Marinho, depois vamos até meados de maio, praticamente, a feira tem uma programação belíssima, prestem atenção nisso e acompanhem. Além dos livros, das bancas e desse contato com o livro propriamente, há uma programação cultural paralela à tarde e à noite, durante toda a feira, que eu acho que vale a pena prestar atenção e acompanhar, sobretudo neste ano, que a feira está muito, muito, muito legal. Muito obrigada, Pedro, e parabéns por essa merecida homenagem que está recebendo na feira deste ano. Também, eu que agradeço a oportunidade e o espaço. E você, obrigada pela sua audiência, siga acompanhando a programação da TV Câmara, a tela da cidadania. Legenda Adriana Zanotto